Chegou 2024, né gente? Agora o momento é de desintoxicar os exageros das festas de fim de ano e muita gente promete mudar esses hábitos, né? Já começar com o processo agora. Pra isso, a nossa equipe foi buscar dicas valiosas com quem entende desse assunto. Reportagem do Filipe Kroich. Nesse ano eu vou comer saudável. Agora eu vou ser fitness. Em 2024 eu vou entrar em forma. Essas são algumas das promessas feitas na virada de ano. Quando chega na hora de colocar em prática, muitas vezes aquela motivação vai acabando aos poucos. E aí vem uma dica importante pra quem quer começar a se exercitar nesse ano. O que eu sempre aconselho às pessoas é traçar metas pequenas. Primeiro se matricule numa academia, procura uma atividade que tu gosta, sente prazer de praticar. No mínimo duas, três vezes na semana. O importante é sair do sedentarismo. Se a sua desculpa é que você não gosta desse ambiente aqui, de academia, opções não faltam. Ainda mais em Florianópolis, atividades ao ar livre são excelentes escolhas. Uma corrida beira-mar, uma pedalada ou esportes como o beat tênis. Crie uma rotina. Uma rotina onde você vai conseguir encaixar dentro dos teus afazeres do dia, do trabalho, colocar atividade física, começar a buscar uma alimentação melhor, que com certeza você vai ter sucesso. Porém, só o exercício físico não é suficiente. Comer de forma correta é fundamental para ter uma vida mais saudável. A Luana é nutricionista e traz dicas valiosas. As primeiras duas horas do dia são as mais importantes. Então, não é com uma água com limão ou um suco verde. No período da manhã inteiro, o nosso organismo ainda está eliminando toxinas. Então, comer algo mais leve pela manhã, frutas com cereais integrais, com sementes, fazer um mingau gelado, um pudim de chia, algo bem leve mesmo, um smoothie ou só um suco. E no almoço, a gente pode comer um arroz de preferência integral, com feijão, uma bela salada crua, salada cozida. Escolher uma proteína, mas uma proteína mais leve. A Ana Paula fez esse processo de mudança. A motivação dela foi a busca por saúde após a pandemia. E o resultado chegou. E para começar essa virada de chave, a Luana deixa uma receita de suco detox simples e nutritiva. Basta você utilizar um copo de água, uma folha de couve, de preferência orgânica, colocar no liquidificador, uma fatia de abacaxi, pode ser melão ou pode ser uma fatia de maçã, uma lasca de gengibre, meio limão espremido, folhinhas de hortelã e um ingrediente muito especial que vai auxiliar no seu processo de detox, que é a espirulina. Essa daqui é em pastilha, você pode comprar em pó também. Delícia, hein? Então, virar páginas, né? Acho que é disso que se trata. Seguir com uma rotina mais gostosa, mais saudável, que faça bem para a sua vida, né? E para quem você, claro, convive também. Porque uma pessoa leva a outra para o bom caminho, não é? Às vezes leva para o mal também.